Assim como os carros elétricos, os aviões também são uma bela aposta para o futuro dos transportes. Em busca de reduzir o impacto ambiental, as empresas vêm buscando cada vez mais alternativas para a preservação do planeta. Tanto que existe até um movimento na Suécia chamado Shame of Flying, onde eles apelam para que os passageiros busquem meios alternativos de transporte para reduzir as emissões de carbono. A emissão de dióxido de carbono por quilômetro de um trem é de 14 gramas por passageiro, em comparação a uma viagem de avião que pode chegar a 170 gramas por quilômetro por passageiro. Coincidência ou não, está aumentando o uso de trem e diminuindo o número de voos por lá. O movimento de não voar também está ganhando força em outros lugares, como Reino Unido, Canadá, Bélgica, França, Finlândia, Holanda e Alemanha. Porém, novas tecnologias serão capazes de proporcionar voos ecológicos, e uma delas são justamente os aviões elétricos. Mas vocês já pararam para pensar há quanto tempo os aviões elétricos vêm sendo projetados? A primeira vez que se ouviu falar em uma aeronave movida a eletricidade foi em 8 de outubro de 1883, quando Gaston Tissanger, utilizando o motor elétrico Siemens de 1,5 HP, voou o primeiro dirigível movido a eletricidade. Já o primeiro voo livre totalmente controlado foi feito em 1884 por Charles Renard, no dirigível do exército francês La France, que fez o primeiro voo de uma aeronave que decolou e pousou no mesmo lugar. O dirigível de 52 metros de comprimento e 1.900 metros cúbicos percorreu 8 km em 23 minutos, com o auxílio de um motor elétrico de 6,3 kW e 435 kg de baterias. Ele chegou a fazer 7 voos entre 1884 e 1885. Mas os balões e dirigíveis eram muito desajeitados, então em uma tentativa de criar uma solução mais prática, em 1917 foi a vez do helicóptero elétrico austro-húngaro Petrovsk-Karman-Zurowek-PKZ1 decolar. Ele foi equipado com motor elétrico de 190 CV especialmente projetado para ele e era alimentado por cabo, por um gerador que ficava em solo. Mas além do problema do cabo de alimentação, o fato é que nessa época os motores elétricos ainda não eram potentes o suficiente para esse tipo de operação, então o motor acabou queimando depois de alguns voos. O fato é que o sucesso de aviões elétricos em tamanho normal não seriam alcançados até que as baterias de níquel-cádmio fossem desenvolvidas, já que possuía uma relação de armazenamento de energia muito maior do que as baterias de chumbo ácido que eram usadas até então. E eis que em 23 de outubro de 1973, o Militik MB-E1, que era um Britka HB3 modificado com motor elétrico Bosch de 10 kW, alçou voo. Foi a primeira vez que uma aeronave tripulada de tamanho real, movida exclusivamente por energia elétrica, voou. Ele era capaz de voar por até 12 minutos a uma altitude de até 380 metros. Nada mal para uma tecnologia da década de 70, mas como apostar todas as fichas de uma única tecnologia não costuma ser uma boa ideia, quase em paralelo as células solares também estavam lentamente se tornando uma fone de energia viável. Após um teste bem sucedido em escala reduzida em 1974, o primeiro voo oficial do mundo de uma aeronave movida a energia solar para transporte de pessoas finalmente aconteceu em 29 de abril de 1979. O Mauro Solarizer usava células fotovoltaicas que eram utilizadas para recarregar uma pequena bateria que por sua vez alimentava um motor de 2,6 kW. A bateria sozinha era capaz de alimentar o motor por 3 a 5 minutos após uma carga de 1 hora e meia. Interessante citar que os painéis solares serviam apenas para recarregar a bateria em solo e não eram usados durante o voo. Em sua curta vida, ele conseguiu atingir uma altitude máxima de 12 metros e percorrer uma distância de apenas 800 metros, sendo logo em seguida recolhido para o museu. Mas voltando aos elétricos, em 1997 apareceu uma versão elétrica do planador Silent Cubby, um monolugar de fabricação italiana e vendido pela Alisport. Movido por um motor elétrico de 13 kW e alimentado por um banco de baterias de 40 kg que fornecia 1,4 kWh de energia, ele foi a primeira aeronave elétrica comercialmente disponível. Em 2012, Chip Yates, um piloto e motociclista norte-americano conhecido por quebrar diversos recordes com veículos elétricos, pilotou o avião elétrico mais rápido do mundo, o Long ESA, um Rutan Long EZ modificado, capaz de superar um Cessna movida a gasolina e outras aeronaves em uma série de testes verificados pela FAE, onde estabeleceu 5 recordes mundiais e 2 recordes mundiais do Guinness. Descobriu-se, inclusive, que o Long ESA era mais barato, tinha uma velocidade máxima mais alta e uma taxa de subida melhor, em parte devido à capacidade da aeronave de manter o desempenho em altitude, já que a baixa densidade do ar não prejudicava o desempenho do motor. Mas se engana quem pensou que o Brasil ficou de fora dessa aventura. Em 2015, foi lançado o Sorae, um avião elétrico tripulado que foi o primeiro da sua categoria a ser produzido na América Latina. Ele realizou seu primeiro voo em 18 de maio de 2015 na cidade de São José dos Campos e o primeiro voo para a imprensa ocorreu em 23 de junho de 2015. Desenvolvido conjuntamente pelas empresas ACS Aviation e Itaipub Nacional, o Sorae é um monomotor de dois lugares, com hélice de madeira e carbono que usa como base o Sora, um avião de acrobacia aérea com um motor a combustão, que foi o primeiro modelo produzido pela ACS. Construído com estrutura de fibra de carbono, ele pesa cerca de 650 kg e tem 8 metros de envergadura. Utiliza dois motores elétricos Zenracks de 35 kW cada um, que por sua vez são alimentados por seis conjuntos de bateria de polímero de lítio que juntos fornecem 400 volts. Com essa configuração, sua autonomia de voo é de 90 minutos voando a 190 km por hora, podendo atingir a velocidade máxima de 340 km por hora. Já em 2017, a Siemens usou um avião acrobático extra EA-300 modificado, o 330LE, com potência de 260 kW para estabelecer dois novos recordes mundiais. Em 23 de março, a aeronave atingiu uma velocidade máxima de 340 km por hora por uma distância de mais de 3 km. E no dia seguinte, tornou-se o primeiro avião elétrico a rebocar planadores. Mas então, pessoal, tudo muito belo, muito promissor, mas a pergunta que não quer calar é... Quanto tempo vai levar para que os aviões elétricos estejam prontos para aviação do dia a dia? A aviação elétrica está em desenvolvimento. Não num desenvolvimento tão rápido como o dos carros elétricos, mas cada vez mais novidades estão surgindo. Não só pela energia sustentável, mas também pelo baixo custo, já que o maior custo da operação de um avião hoje é o combustível, que pode representar até 40% do custo total. E assim como ocorre com os carros, por ser uma tecnologia mais simples que os aviões elétricos, também oferece uma redução significativa nos custos de manutenção em relação aos modelos a combustão. Mas apesar de todas essas vantagens, o que mais dificulta para tornar isso possível e que ainda precisa evoluir é a tecnologia das baterias, que além de pesadas, ainda não conseguem armazenar energia suficiente para realizar voos mais longos. Mas está melhorando. No início de junho de 2019, foi anunciado no Paris Air Show o primeiro avião elétrico para passageiros, o Aviation Hélice, da fabricante israelense Aviation Aircraft. Com capacidade para até 9 passageiros e 2 tripulantes, ele foi pensado exatamente para fazer voos comerciais curtos e de táxi aéreo. E por ter sido criado do zero, ou seja, ter sido totalmente desenvolvido para ser elétrico e consequentemente dispensar adaptações, ele possui algumas características bem impressionantes. Um exemplo disso é que ele é fabricado com 95% de material compósito, que por ser mais leve, permite que ele utilize baterias maiores, o que consequentemente se traduz em mais autonomia. Ele também foi projetado para usar 3 motores elétricos fabricados pela Siemens, sendo que dois deles, de 375 HP, ficam nas pontas das asas, enquanto o terceiro, de 350 HP, fica na fuselagem. Já as baterias, de 900 kWh, ficam na parte de baixo da fuselagem, pegando um pouco das asas e tem uma capacidade de voo de aproximadamente 1.200 km, voando a uma velocidade de 440 km por hora, o que dá quase 3 horas de voo. E para essas 3 horas de voo, a bateria leva em torno de 1 hora e meia para recarregar. Um detalhe interessante é que o peso máximo da decolagem dele é de 6.350 kg, sendo que só de baterias são mais de 3.500 kg. Mas o preço de todo esse desempenho deve ser proibitivo. Bom, pessoal, nem tanto. O Aviation Hélice deve custar em torno de 4 milhões de dólares, o que é um preço bem parecido com o de outros aviões dessa categoria. Infelizmente, em 22 de janeiro de 2020, um incêndio que começou no compartimento de baterias deixou o protótipo totalmente destruído. Por sorte, ninguém foi ferido e eles já estão trabalhando com novas parcerias, então em breve esse avião deve decolar novamente. Em maio de 2020, foi a vez do maior avião elétrico do mundo decolar. Na verdade, um Cessna Grand Caravan convertido com um motor elétrico Magno 500 de 750 HP em substituição ao original turbo-hélice. Pesando cerca de 2 toneladas e com autonomia de 160 km, ele realizou um voo de aproximadamente 30 minutos. O problema é que as baterias ficavam na parte interna do avião, impossibilitando ele de carregar passageiros. Como era um voo de teste, tudo bem que só coubesse o piloto, mas agora a missão é encontrar um lugar melhor para colocar essas baterias e assim sobrar lugar para os passageiros. E eis que alguns de vocês devem estar se perguntando, para que serve um avião que voa por apenas 30 minutos? Acontece que muitas empresas fazem voos curtos entre cidades pequenas, por exemplo, e para esse tipo de operação esses aviões elétricos se encaixam perfeitamente. A verdade é que está muito longe ainda de vermos aviões comerciais elétricos de 200 lugares voando por aí. Mas o voo de teste do E-Caravan foi um bom exemplo de evolução desse tipo de solução. As empresas por trás do projeto, inclusive, citaram em um comunicado que o custo médio de um voo de 30 minutos dessa aeronave gira em torno de 300 a 400 dólares, enquanto que na versão elétrica esse custo foi, de pasmem, apenas 6 dólares. E o número de projetos e experimentos em aeronaves elétricas só aumenta. É igual ao que vemos no mundo dos carros elétricos, onde uma marca está sempre querendo superar a outra e essa concorrência é muito importante para a evolução como um todo, pois isso aumenta as chances de que algumas dessas aeronaves sejam bem-sucedidas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiram, deixem aquele joinha e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar se acharem que ele é interessante para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri